Olá pessoal, vamos então dar início a mais um vídeo desse nosso curso de aprendizado de máquina aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar de um algoritmo bem simples, tá? Vocês vão ver que a nossa aula vai ser até mais curtinha porque o KNN é um dos algoritmos de aprendizado de máquina mais simples, porém muito utilizado em diversas aplicações. Então aqui o KNN vem justamente de K-nearest-neighbor, né? Então seriam os K-vizinhos mais próximos. É muito comum a gente utilizar essa sigla KNN, então por isso que eu não traduzi aqui para vocês, mas seria os K-vizinhos mais próximos, ok? Então, nessa nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho desse algoritmo, como funciona esse algoritmo, como que ele é utilizado, ok? E aí a gente vai ver, né? Que basicamente a gente vai trabalhar com dois parâmetros nesse algoritmo, que vai ser a distância utilizada e o número de vizinhos que a gente vai observar para fazer a nossa inferência em relação a um novo dado, né? A um dado do conjunto de teste. E por fim a gente vai trazer para vocês as vantagens e as desvantagens desse algoritmo. Então vamos lá. Eu trouxe aqui no início uma frase que eu acho que resume bem, né, o funcionamento do algoritmo KNN. Diga-me com quem andas e te direi quem és. É exatamente isso, ele vai observar quem são, né, as observações mais próximas, mais parecidas e a partir dessas observações, das características dessas observações, a gente vai ter a nossa classificação, tá? Na verdade, a nossa rotulação, uma vez que o KNN, a gente vai ver mais para frente, ele pode ser utilizado tanto em problemas de classificação e problemas de regressão, ok? Bom, então qual é a ideia principal do algoritmo? Basicamente, o algoritmo, ele vai memorizar o conjunto de treinamento e depois ele vai predizer o rótulo de qualquer nova instância com base nos rótulos dos seus vizinhos mais próximos desse conjunto de treinamento. Então a gente vai ver que nessa etapa, né, na verdade, nesse algoritmo, a gente não tem uma etapa de treinamento propriamente dita, tá? A gente viu lá na regressão linear, na regressão logística, que a gente desenvolvia um modelo, né, a gente buscava um melhor modelo, aquele modelo, né, que trazia para a gente o menor desvio na regressão linear, aquele modelo melhor ajustado na regressão logística, né, avaliando a questão, é... da... se as variáveis eram significativas para explicar que era aquela variabilidade daquele problema analisado. Aqui no KNN vocês vão ver que apesar da gente falar, né, a etapa de treinamento e etapa de teste, de avaliação, o KNN ele não tem um treinamento propriamente dito, porque ele não cria um modelo, tá? Basicamente, é... toda vez que surgir uma nova instância a ser rotulada, essa nova instância, ela vai ser avaliada em relação a todos os exemplos do conjunto de treinamento. Calcula-se uma distância dessa nova observação a todos os exemplos do conjunto de treinamento, ok? Mas a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, quais são as características desse algoritmo, né? É... basicamente, então, ele é um algoritmo supervisionado, ou seja, esse conjunto de treinamento que eu forneço para o meu algoritmo, ele precisa apresentar rótulos, ok? Sejam rótulos, né, quantitativos, então, estão relacionados com problemas de regressão, então, o KNN, ele serve para regressão, mas esses rótulos, eles também podem ser qualitativos, ou seja, o KNN também serve para classificação. Então, é um algoritmo que serve para essas duas aplicações de aprendizado supervisionado. Ele é considerado não paramétrico, tá? Então, se vocês lembram lá da estatística, o que vem a ser o não paramétrico? Que não, né, ele não exige que os dados sigam uma distribuição, ok? Lá na regressão linear, a gente viu que a nossa variável resposta, ela seguia uma distribuição normal uma vez, que ela era formada por um componente sistemático, que era constante, e um componente aleatório que seguia a distribuição normal, então, consequentemente, a variável resposta, ela seguia a distribuição normal, e a gente viu que na regressão logística, a nossa variável resposta, ela seguia a distribuição de Bernoulli, tá? A distribuição em que eu tinha apenas como respostas, o quê? Duas categorias, né, sim e não, morte, não morte, ok? Então, aqui no KNN, a gente não tem essa exigência com relação à distribuição da nossa variável resposta. Ele é considerado preguiçoso. Por que preguiçoso? Porque, justamente, ele não tem essa etapa de treinamento propriamente dito, tá? A gente vai ver que cada observação, ela é comparada, cada nova observação, ela é comparada, na verdade, calcula-se uma distância a cada uma das instâncias do nosso conjunto de treinamento. Então, como eu já disse, né, instâncias, então, ele é baseado em instâncias, ou seja, baseado nas observações, calcula-se essa distância para cada observação, e, né, por fim aqui, sendo utilizado em problemas de classificação e regressão, como a gente já tinha dito. Então, vamos começar com o KNN mais simples, que seria aquele em que o K é igual a 1, ou seja, o vizinho mais próximo. Eu vou utilizar, simplesmente, o rótulo do vizinho mais próximo para atribuir, é... Eu vou utilizar o rótulo, né, para ser o rótulo dessa minha nova observação. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um problema de classificação, ok? E aí, eu trouxe aqui para a gente esse exemplo para ficar bem simplesinho, mas para a gente entender o funcionamento. Então, vamos imaginar que eu tenho um problema de classificação com duas classes, as estrelinhas e os triângulos. E aí, surge para mim uma nova observação, tá, que é essa interrogação aqui. E aí, se eu estou utilizando o 1 vizinho mais próximo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular uma distância dessa nova observação a cada exemplo do meu conjunto de treinamento. Então, após calcular essas distâncias... Perdão, gente, voltando aqui. Após calcular essas distâncias, eu vou verificar a qual elemento, né, a qual observação do meu conjunto de treinamento, essa minha nova observação está mais próxima, tá? Então, aquela que tem a menor distância. Então, se a gente observar aqui no nosso exemplo, eu vejo que a minha nova observação, ela é mais próxima da estrela, dessa estrelinha aqui, ok? Então, qual rótulo que eu vou atribuir a essa nova observação? O rótulo de estrela. Então, eu vou classificar essa nova observação como estrela, ok? Bem simples, não é mesmo? Mas aí a gente tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Então, imaginem que a gente tenha, né, o nosso conjunto de treinamento formado por N observações e cada observação é caracterizada por K variáveis, ok? Essas variáveis, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Então, imaginem que as minhas observações sejam pacientes e as minhas variáveis sejam características desses pacientes, como idade, sexo, nível de escolaridade, se apresentou febre ou não, se apresentou tosse ou não, se foi internado, sim ou não, ok? Então, quando o KNN, ele, né, o algoritmo, calcula essa distância, o que eu estou calculando é uma distância geral que leva em conta todas as variáveis, ok? Então, quando chega a minha nova observação, eu vou calcular a distância. Qual é a idade dessa minha nova observação? Qual é a idade da observação 1 do meu conjunto de treinamento? Calcula-se essa distância. Qual a distância desse sexo da minha nova observação para o sexo da observação do conjunto de treinamento? Então, quando a gente tem variável qualitativa, essa ideia de calcular distância fica difícil, certo? Então, por isso, a gente precisa converter, tá, variáveis qualitativas. Então, algumas das abordagens utilizadas, vocês podem até olhar naquela nossa aula de pré-processamento de dados, como que a gente pode converter uma variável qualitativa para uma variável quantitativa? A gente sabe que eu posso utilizar, por exemplo, a ideia das variáveis dummy, né, que eu vou transformar tudo para 0 e 1, lembram disso? Se eu tenho, então, 3 categorias, eu vou precisar de 2 variáveis dummy. Se eu tenho 5 categorias, 4 variáveis dummy. Mas o que vai acontecer é que todas essas variáveis, elas vão ser representadas com valores 0 e 1. E aí a gente vai ver uma distância que é muito utilizada quando eu tenho essa situação de 0 e 1, ok? Se eu tenho uma variável ordinal, se eu sei que a distância entre as minhas categorias, elas são iguais, né, isso é mais difícil, mas se eu tenho essa informação, eu poderia simplesmente, né, converter para 1, 2 e 3, mas mesmo assim, às vezes, é melhor utilizar uma variável dummy, ok? Se eu tenho variáveis quantitativas, a princípio, eu tenho um problema a menos, porque elas já estão expressas em números, ok? Então, para calcular uma distância é muito simples, né, basta a gente utilizar alguma dessas distâncias já conhecidas, por exemplo, a distância euclidiana, ok? Mas existe um certo problema, porque as variáveis, elas provavelmente vão estar em escalas diferentes. E qual o problema das escalas diferentes? O problema é que quando eu calculo a diferença entre as variáveis, tá? E, por exemplo, eu tenho uma variável que está expressa em gramas, tá? E uma variável que está expressa em centímetros, ou melhor, em metro, tá? A gente vai ter um certo probleminha. Como assim, Letícia? Vou explicar para vocês. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui a minha observação 1, a minha observação 2, tá? E aqui é a altura, e aqui é peso. Então, vamos supor que essa primeira pessoa, ela tem 1,70m. A segunda pessoa tem 2 metros. Essa primeira pessoa, ela tem 80kg. Essa segunda pessoa tem... Não, vamos mudar aqui, só para... Vamos colocar essa pessoa aqui. Pode ser, não, vamos voltar para 80kg mesmo, e aqui para 100kg, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma nova observação... E aqui eles têm a classe lá, classe B, tá? Uma coisa genérica. Aí eu tenho uma nova observação, tá? Que eu vou chamar aqui... Então, aqui seria o meu conjunto de dados. Eu tenho uma nova observação aqui, que eu vou chamar de observação T, do conjunto de teste, que a pessoa tem 1,60m e ela tem 50kg, tá? E eu quero saber qual é a classe. Quando a gente calcula essas diferenças, a gente vai calcular a diferença daqui para cá, mas daqui para cá também. Então, a gente vê que daqui para cá, a gente tem uma diferença de 10cm, certo? E daqui para cá a gente tem uma diferença de 40cm, tá? Aqui eu não estou considerando... Eu estou considerando valores absolutos, tá bom? Agora, daqui para cá, a gente tem o quê? Uma diferença de 50cm e daqui para cá a gente tem uma diferença de 30cm. Então, o que que... Se a gente fosse pensar de uma maneira bem rápida, se a gente olhasse essas diferenças, ia aparecer o quê? Que essa observação, ela está mais próxima dessa observação A aqui, né? Ok, faz até mais sentido. Mas o que que está pesando? A gente percebe que peso, né? Olha a escala da variável peso. Eu estou trabalhando o quê? De 50, 30 de diferença. Enquanto que na altura, eu estou trabalhando com 0,10, 0,40 de diferença. São escalas diferentes. E quando eu levo tudo isso em consideração na minha distância final, essas escalas, elas podem pesar muito, tá? Então, o ideal é que eu coloque tudo o quê? Numa mesma escala. Ah, vai variar em valores de 0 a 1. Ok, bacana. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso normalizar esses valores, essas variáveis quantitativas. Também a gente já viu lá na aula de pré-processamento de dados algumas formas de fazer isso. Ok? Então, por que que isso é importante? Porque essas medidas de distância, elas são afetadas pela escala dos atributos. A gente vai ver que na distância euclidiana, a gente eleva ao quadrado. Então, imagina elevar, né, 50, 30 ao quadrado, enquanto eleva 0,10, 0,40 ao quadrado. A gente vai ter o quê? Um impacto muito maior, né, daquelas variáveis que têm uma escala maior. Tá bom? Então, duas características importantes que a gente precisa fazer na etapa de pré-processamento. Converter as variáveis qualitativas e normalizar as variáveis quantitativas. Ok? Talvez eu não tenha utilizado um exemplo tão bom, mas espero que vocês tenham entendido essa ideia da magnitude, tá? Das escalas das variáveis e o quanto isso pode influenciar num cálculo de distância. Uma representação bem bacana que até o R gera pra gente é o diagrama de Voronoi, tá? Acredito que seja assim que a gente fala. Voronoi, né? E esse diagrama, ele é gerado quando a gente tem o problema de 1NN, tá? Então, algoritmo do 1 vizinho mais próximo. Do vizinho mais próximo, no caso. O que ele faz? A partir do nosso conjunto de treinamento, então, cada uma dessas pontinhos aqui seriam as nossas observações do conjunto de treinamento, ele cria, né, limites de decisão, tá? Então, é basicamente, ele tá criando áreas ao redor de cada observação do conjunto de treinamento pra indicar o seguinte, olha, se uma nova observação cair, por exemplo, em qualquer lugar dessa áreazinha aqui, ela vai receber o rótulo dessa observação aqui. Se cair em algum, né, em alguma região dessa área, vai receber a classificação, ou melhor, o rótulo dessa observação aqui. Então, o diagrama de Voronoi, ele traz essa ideia, né, de já trazer o espaço limitado pra nova observações, ok? É bem bacana e fica uma imagem bem interessante. Vocês podem depois sentar no R, ok? Bom, então a gente viu o exemplo do 1NN, né, o vizinho mais próximo, e agora vamos expandir isso pra K vizinhos mais próximos. Então, KNN, como a gente já viu, ele pode ser utilizado tanto em problemas de classificação e regressão, né, para problemas preditivos, então eu quero, às vezes, predizer um rótulo pra uma nova observação, KNN pode ser utilizado, e ele é um algoritmo que a gente já viu bem simples, né, fácil interpretação e baixo tempo de cálculo, ok? Então, a gente não precisa, né, de fazer toda aquela modelagem, basta calcular diferenças. Então, o que que eu preciso, né, pra fazer um KNN? Primeiro, eu preciso de um conjunto de treinamento, conjunto de treinamento eixo rotulado, ok? Depois, eu preciso definir dois parâmetros pro meu KNN. A medida de distância que eu vou utilizar, então a gente vai ver aqui alguns exemplos de medidas de distância, e eu também preciso definir o número de vizinhos que eu vou utilizar, né, nessa minha aplicação, ok? Então, basicamente, distância e número de vizinhos. Então, definido isso, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular a distância entre o exemplo desconhecido e os outros exemplos do nosso conjunto de treinamento. Então, eu vou calcular a distância de cada nova observação aos exemplos do conjunto de treinamento. Feito isso, né, agora que eu já tenho a distância dessa nova observação a cada observação do conjunto de treinamento, eu vou identificar quais são aquelas observações que estão mais próximas desse meu novo exemplo. E aí, eu vou atribuir o rótulo desses K vizinhos mais próximos, tá? 3, 5, 7, 9, quantos vizinhos eu decidi. E aí, se eu tenho um problema de regressão, ou seja, a minha variável resposta é quantitativa, como que eu vou atribuir esse rótulo a esse meu novo exemplo? Eu vou utilizar ou a média ou a mediana desses rótulos dos rótulos dos K vizinhos mais próximos. Então, vamos imaginar naquele nosso exemplo ou melhor, num exemplo que seja de regressão peso, tá? Então, a minha variável resposta é peso. Então, eu estou utilizando cinco vizinhos mais próximos. Eu vou pegar o peso desses cinco vizinhos mais próximos, vou calcular uma média ou uma mediana e aí a gente avalia, né, da melhor forma possível e vou atribuir esse valor para o quê? para o meu novo exemplo, ok? Se eu tenho uma classificação, agora eu vou utilizar o voto majoritário. Então, imaginem que eu tenho um problema, né, para rotular em classe A ou classe B. Peguei os cinco vizinhos mais próximos, três falaram, né, três apresentam a classe A, dois apresentam a classe B. Então, eu vou atribuir o quê? A classe A, uma vez que ela tem um maior número de votos. Então, é exatamente a ideia, né, diga-me com quem andas e te direis quem és, ok? Então, para a gente visualizar aquele nosso exemplo das estrelinhas e triângulos, primeiro a gente calcula essa distância da nova observação a cada elemento do conjunto de treinamento, ok? calculei a distância, vou identificar as observações com menor distância e a partir do K definido vou utilizar, né, nesse caso, como é um exemplo de classificação, vou utilizar o rótulo da classe, né, o rótulo, perdão, do voto majoritário. Então, lá quando a gente viu um NN, né, com um vizinho mais próximo, a gente rotulou como estrela. agora, se a gente utiliza K igual a 3, a gente vai atribuir como um triângulo. E aí, vocês podem estar se perguntando, mas como que eu vou decidir, então, esse valor de K? O que eu levo em consideração? Porque um falou que era estrela, o outro falou agora que é triângulo, como que eu vou decidir isso? Calma, que daqui a pouco a gente vai ver como que a gente pode avaliar o melhor K para a nossa situação, ok? Mas antes, eu quero frisar para vocês alguns cuidados que a gente precisa ter com o KNN. A gente já viu dois, que são o quê? Variáveis qualitativas, eu preciso da conversão, e variáveis quantitativas, eu preciso da normalização. Então, para frisar novamente, eu preciso normalizar os meus dados, porque existe aquele problema das escalas. variáveis com uma maior escala irão pesar muito mais no meu cálculo de distância do que aquelas com uma menor escala, ok? Então, normalizar dados para o intervalo 0 a 1 é uma boa ideia. Então, coloca todo mundo variando entre 0 e 1, beleza? Bom, outro problema que a gente pode enfrentar são os dados ausentes. Então, é muito comum que a gente pegue um banco de dados e para algumas variáveis apareçam lá o famoso NA no nosso conjunto de dados. Então, se eu não tenho informação para essa variável, como que eu vou calcular a distância dessa variável no meu novo exemplo com a variável nessa minha observação do conjunto de treinamento que não apresenta valor? Não tem como. Então, o que a gente precisa fazer? Ou a gente vai excluir essas observações caso a gente tenha um grande conjunto de dados, sejam poucas observações, tá, gente? Não é para ficar excluindo sem tentar uma abordagem prévia, ok? Porque muitas das vezes a gente tem poucas observações e a gente pode estar perdendo um pouco da representação dos dados ao excluir essas observações. Ok? A não ser que a gente realmente tenha um problema, então vamos imaginar, tem uma variável que ela tem uma incompletude de 90%. Não tem o que fazer, então, ou essa variável vai ter que ir embora, tá? Porque se a gente tiver que excluir todo mundo, a gente vai ficar sem nenhuma observação. Ok? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado na hora de lidar com esses dados ausentes. Ou, perdão, ou a gente pode, é... a gente pode imputar esses valores, ok? Se a gente imputar esses valores, a gente tem dados preenchidos e aí a gente pode calcular essa diferença normalmente. Ok? Bom, outra dica também é que quando a gente for utilizar o KNN, a gente utilize com dados que apresentem uma menor dimensionalidade. Por que isso? Porque o KNN, ele calcula a diferença de cada observação, né? Dessa nova observação em relação a cada observação do conjunto de treinamento para cada, né? Para todas as variáveis. Então, vamos imaginar que a gente tem um conjunto de dados com um milhão de observações e mil variáveis. Imaginem o tempo que isso vai levar uma vez que a gente tem que calcular a diferença, né? Para todas as observações, levando em consideração todas as variáveis. Então, é bacana que a gente possa ter algumas abordagens prévias para tentar amenizar esse problema. Um dos exemplos é a seleção de variáveis, ok? Seleção de variáveis vai reduzir essa dimensionalidade e vai fazer com que o KNN processe de uma forma mais rápida. É sempre importante, gente, que vocês deem um foco à etapa de pré-processamento de dados, tá? porque muitas vezes sem passar por essa etapa a gente vai levar lixo para os nossos modelos e os nossos modelos eles vão ter que lidar com um conjunto de dados que não teve um tratamento prévio e isso vai acabar prejudicando o desempenho do algoritmo, ok? Bom, então a gente já tem uma certa noção dos cuidados, variáveis qualitativas converter, variáveis quantitativas normalizar, dados ausentes, precisamos lidar com isso e também com a questão da dimensionalidade, tentem uma seleção de variáveis antes de executar um KNN caso o seu conjunto de dados apresente um grande número de variáveis, ok? Bom, e aí chegamos nas medidas de distância, tá? Então a gente viu que o KNN precisa de dois parâmetros, distância e o valor de K, só que existem várias medidas de distância, a mais famosa é a distância euclidiana, que é aquela distância bem simples que o que que a gente faz? A gente calcula a diferença de cada variável, então lá se a gente voltar lá no nosso exemplo deixa eu tentar voltar aqui nesse exemplo aqui bem simplesinho que eu dei pra vocês como que funcionaria a distância euclidiana? eu vou calcular eu vou calcular a diferença em relação né, é melhor, vamos lá, repetindo pra não confundir vocês vou calcular primeiro a distância de T em relação a 1 então eu tenho 1,60m menos 1,70m menos 0,10m então eu ficaria aqui com menos 0,10m agora 50 menos 80 menos 30 aí o que que a distância euclidiana faz? ela eleva isso ao quadrado soma e depois aplica a raiz quadrada por que que eu preciso elevar o quadrado? porque eu tenho esses problemas de diferenças negativas ok e o que a gente quer aqui é uma distância que ela seja é que ela não perca né, igual a gente viu na variância enfim que a gente não perca ao às vezes somar um valor positivo com um valor negativo ok a gente poderia aplicar o módulo? poderíamos é um outro tipo de distância que a gente vai ver aqui então a distância euclidiana é a mais famosa calculo a diferença entre as variáveis elevo ao quadrado somo e depois aplico a raiz quadrada ok mas eu posso ter medidas como a distância de Heming a distância de Heming é quando eu estou trabalhando com vetores binários tá então quando eu faço aquela transformação para a variável dummy né dependendo se todo o meu conjunto de dados está representado com zeros e uns eu posso utilizar a distância de Heming tá e o que que ele faz isso e como é que ele faz isso ele simplesmente verifica se naquela posição eu tenho os mesmos valores eu vou receber o que uma distância zero se eu tenho valores diferentes eu recebo um valor 1 tá então é assim que eu calculo essa distância entre vetores binários de igual comprimento ok outro exemplo é a distância de Manhattan a distância de Manhattan é a que utiliza o módulo tá então simplesmente no lugar de aplicar o quadrado eu estou utilizando o módulo pra o que pra evitar a presença dessas diferenças negativas e eu tenho a distância de Minkowski que é uma distância mais genérica tá então se a gente observar aqui a distância euclidiana é uma distância de Minkowski Minkowski ok distância de Minkowski isso em que o que vale 2 ok ó se a gente perceber aqui ó 2 daqui a raiz quadrada né então ela é uma distância mais genérica em que eu posso variar o que eu posso aplicar o que como 3 então seria raiz cúbica na verdade é se não poderia ter valor negativo né então mas a gente pode variar o que para valores mais genéricos ok bom é mas não existem apenas essas tá bom gente eu posso ter por exemplo é medidas como a distância de Jacar de Jacar né a distância de Mahalanobis cosseno tudo isso tudo isso a gente pode utilizar no próprio KNN ok bom então a escolha da melhor medida de distância pode ser feita com base nas propriedades de seus dados se não tiver certeza pode-se experimentar diferentes medidas e diferentes valores de K e ver qual mistura resulta nos modelos mais acurados então uma forma da gente avaliar a melhor distância é testando melhores combinações de distância com valores de K e observar aquela combinação que vai fornecer melhor desempenho para os nossos dados bom e agora a gente vai ver como então escolher o valor de K a gente viu lá no início levantamos essa pergunta como escolher o valor de K e aqui vão algumas dicas para vocês primeira dica é ao testar ao definir o valor de K utilize o número ímpar por quê? porque o número ímpar vai ajudar a gente a evitar o problema de empates então imaginem que eu tenha lá K igual a 6 e eu tenho um problema de classificação com duas classes classes A e B e aí três dos vizinhos mais próximos são classe A e três dos vizinhos e os outros três vizinhos mais próximos são classe B então eu tenho um empate tendo um valor ímpar de vizinhos eu não teria esse problema de empate então a primeira dica é utilize um número ímpar ok mas e aí eu trabalho com um K maior ou com um K menor bom e aí a gente vai ter problemas nos dois casos se eu tenho um K muito grande o que vai acontecer eu posso ter vizinhos que são muito diferentes tá então eu vou estar olhando né vizinhos que já são distantes e aí o que que vai acontecer isso vai ter um impacto né na hora de tomar a decisão outro problema é que quando eu tenho um K muito grande se eu tenho um problema de dados desbalanceados eu vou ter uma predição tendenciosa pra classe majoritária tá então isso é um probleminha porque se eu já tenho meu conjunto de dados com maior número de observações de uma classe obviamente todas as vezes que eu for escolher um K muito grande essa classe majoritária ela vai pesar né no meu voto majoritário tá gente isso eu tô trazendo o que mais pra problemas de classificação ok agora por um outro lado um K sendo muito grande já é um K que já traz uma maior resistência a outliers porque imagina se eu tô olhando apenas os vizinhos mais próximos né e eu tenho a presença de outliers eles poderiam sofrer essa influência né então na regressão às vezes ao somar né pra calcular média ou é por isso que se a gente tem problema de outliers às vezes a mediana né às vezes não né a mediana é a mais indicada mas se eu olho um K muito grande eu já consigo ser um pouco resistente a esses outliers agora se eu tenho um K muito pequeno eu tenho um problema de que apenas os objetos muito parecidos serão considerados ou seja só aqueles muito próximos de fato o que acaba gerando então a possibilidade de uma predição mais instável tá e por outro lado também é sensível a outliers ok então a gente precisa buscar um um equilíbrio né nessa ideia de valores de K então existem algumas regrinhas né regrinhas não mas sugestões por exemplo a primeira tentativa porque não tentar a raiz quadrada do número de observações ok essa é uma primeira tentativa mas o que que eu sugiro pra vocês né tem gente que tenta diferentes valores de K mas isso seria um trabalho exaustivo certo então a melhor estratégia seria estimar esse K por validação cruzada então com o próprio conjunto de treinamento ao utilizar uma validação cruzada a gente poderia o que testar vários valores de K e buscar aquele K que teve o melhor desempenho já que agora a gente vai utilizar a validação cruzada a gente vai ter o que parte dos dados pra treinamento parte pra avaliação então a gente faria isso pra diversos valores de K aquele K que apresentou o melhor desempenho eu utilizo então no meu conjunto de treinamento total certo pra quando aparecer novas observações eu utilizar esse K na minha na minha definição de rótulo ok então só pra vocês observarem aqui a gente tem o mesmo conjunto de treinamento com diferentes valores de K quando eu uso um K igual a 1 o que que acontece se vocês perceberem as áreas né elas estão o que muito é muito bem definidas ao redor dos valores então ó como eu tenho aqui um valor zero aparecer um valor zero perdão um valor vermelho aparecer uma areazinha aqui o que vermelha certo então o que acontece o que acontece quando K igual a 1 eu tenho um modelo muito sensível a todos os dados e a gente acaba caindo naquele problema de overfit conforme eu vou aumentando o valor de K se vocês perceberem o que vai acontecendo com essa minha separação entre azul e vermelho eu vou criando áreas mais suavizadas tá então a gente precisa ter essa sensibilidade na hora de definir o nosso valor de K por isso uma boa indicação é estimar por validação cruzada ok bom e aí uma coisa bacana também é que a gente pode trabalhar com uma distância ponderada como assim uma distância ponderada a ideia nesse caso é ponderar a contribuição de cada um dos K vizinhos de acordo com suas distâncias até o ponto que queremos classificar dando maior peso aos vizinhos mais próximos então quando a gente tá olhando lá por exemplo 5 vizinhos mais próximos quando a gente atribui a classe majoritária a média ou a mediana a gente tá simplesmente considerando todos os vizinhos da mesma forma só que o que a gente pode atribuir também é uma ponderação ou seja eu tenho 5 vizinhos mais próximos mas dentre os 5 vizinhos mais próximos quem é de fato mais próximo então vamos imaginar que seja o vizinho 3 então o vizinho 3 ele vai ter o maior peso na tomada de decisão do rótulo que vai ser atribuído ao novo exemplo o segundo mais próximo é o vizinho 4 então ele vai ter o segundo peso maior na tomada de decisão então eu pondero de acordo com a distância desses vizinhos ao novo exemplo e essa ponderação ela é dada por 1 sobre a distância ao quadrado ou seja quanto menor a distância o que vai acontecer menor o meu denominador consequentemente maior o meu peso ok bom então basicamente KNN funciona assim de maneira bem simples eu tenho um conjunto de treinamento pra cada nova observação eu vou calcular uma distância dessa nova observação em relação a todas as observações do conjunto de treinamento e vou tomar a minha decisão vou atribuir o meu rótulo de acordo com o número de vizinhos mais próximos que eu decidi podendo utilizar média ou mediana em caso de regressão e o voto majoritário nos problemas de classificação com relação às distâncias eu tenho diversos euclidiana manhattan hemming minkovics cosseno jacquard ok e com relação ao K a melhor forma é a gente estimar esse valor utilizando validação cruzada no conjunto de treinamento então quais são as vantagens do KNN não tem um treinamento propriamente dito ele é aplicável em problemas complexos é fácil de entender nenhuma suposição sobre os dados então a gente não precisa que a nossa variável resposta tenha uma distribuição específica pode ser aplicado tanto na regressão quanto na classificação funciona facilmente problemas de várias classes então ele não é restrito como a regressão logística a problemas de duas classes eu posso aplicar com três a mais classes e pode ser paralelizado como eu estou calculando a distância de cada nova observação as observações do conjunto de treinamento eu posso paralelizar isso já que o cálculo dessas distâncias de uma observação não depende da outra ok mas como desvantagens a gente não tem um modelo explícito então a gente não tem uma reta a gente não tem um hiperplano ok pode ser custoso por comparar o novo exemplo a cada uma das instâncias de treinamento então se eu tenho um número muito alto de exemplos no meu conjunto de treinamento isso vai levar um tempo maior é afetado pela presença de variáveis irrelevantes ou redundantes sensível a escala de dados então por isso é importante a normalização e escolher o melhor K pode ser difícil ok bom então antes de terminar eu trago pra vocês aqui um exemplo real KNN ele é muito utilizado naquelas recomendações que a gente vê em sites como da Amazon né como a própria Netflix não significa que o KNN realmente seja o algoritmo utilizado tá gente mas é um exemplo em que a gente poderia aplicar o KNN então quando a gente vai comprar um livro ou vai escolher um filme um seriado e aparece lá pra gente sugestões né clientes que visualizaram este item também visualizaram o que que eles estão fazendo eles estão calculando uma distância tá eles estão simplesmente vendo o seu perfil em relação ao perfil de outros né compradores e o que que eles já compraram o que que eles viram e por isso que eles trazem essas informações né é essas opções pra também induzir a gente a comprar ou a assistir um filme um seriado ok eu vou ver se eu trago pra vocês no R um exemplo de como que a gente poderia então aplicar o KNN na indicação de filmes mais próximos àquele filme que a gente escolheu bom trazer um exemplo real pra vocês bom e aqui né eu já tinha resumido mas só pra fixar mais uma vez o KNN ele armazena todo o conjunto de dados de treinamento não possui um modelo explícito faz predições calculando a similaridade entre uma observação de entrada cada observação de treinamento né as distâncias existem muitas medidas de distância sendo a euclidiana mais famosa e uma boa ideia né antes de realizar o KNN é redimensionar os dados gente então é isso essas foram as referências principais ok qualquer coisa vocês podem deixar no comentário ou entrar em contato comigo e é isso muito obrigada tchau tchau